Boa tarde, minhas princesas Bati na cama Mais uma vez, né? Estamos aqui Fazer mais um projetinho aqui, né, gente? Antes de começar, eu já queria Mais uma vezinha Pedir a vocês, né? Os likes de vocês Pedir a vocês as visualizações Porque senão o canal não vai pra frente, né, gente? As inscrições também Se inscrevendo tá bem, graças a Deus Tá bem descrição O que tá pouco é de visualização, né? Não sei, às vezes eu não sei Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa Que vocês não tão se agradando, né? Assim, não tão vendo Pra fazerem, né? Eu não sei Gente, peço o que é que vocês querem Peço o que vocês querem Que eu faço Eu quero que você faça isso, né? Às vezes uma pessoa pede uma coisa Eu não vou fazer alguma coisa Às vezes que uma pessoa pede, né? Mas se várias pessoas pedirem Eu faço, gente Eu faço, às vezes, uma coisa Que uma pessoa pede só Mas eu digo assim Se, por acaso Eu queria que você fizesse um peso de porta Assim, assim Eu faço Uma pessoa me pede Pra eu fazer um peso de porta Uma girafinha Eu vou fazer a girafinha Mas hoje Eu vou fazer aqui um cachorrinho Viu, gente? Pra nós Ó, eu peguei Isso aqui é a malha fio 24 Fazer um cachorrinho vermelho Um cachorrinho, né? Sei lá É, tudo faz Aí aqui Eu vou medir logo essa Essa parte daqui, gente Ó Trinta Trinta e três, né? Porque a costura ficou dentro Trinta e três De altura Dezesseis e meio, ó Na parte mais alta, né? A lateralzinha Nove e meio Nove e meio, né? Então, gente Essas partezinhas aqui, ó Esse corte que eu fiz, ó É só vocês colocarem a medida É só vocês colocarem aqui a medida, ó Que eu dei a vocês Vocês pegam um pano quadrado Coloca a medida que eu dei a vocês, né? Pronto Vou botar aqui Trinta e nove Ó, você pega uma caneta Aí marca aqui, ó Trinta e nove Olha aqui na altura, ó Tô falando assim, gente Eu não tô comendo, não Com o primeiro que eu coloquei na boca Dezessete, ó O pano quadrado Pronto O pano tá quadrado Dezessete Aí você vai Mede aqui Aí você marca com a canetinha Aí você vai mede a altura daqui A altura daqui Aí pela A mediçãozinha Você risca, ó Mas se vocês quiserem Eu faço o molde Então, gente Aqui, ó Vou abrir aqui atrás, ó Não vou abrir ele aqui Muito embaixo Vou abrir ele aqui Porque eu vou colocar o peso dentro, né? Depois a gente vai encher Ok? Tudo bem, minhas princesas Com vocês Comigo, graças a Deus Tá tudo bem Hoje é primeiro de outubro, né? Graças a Deus Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Louvado seja Deus Aqui, meus amores Ó Eu abri Com um corte grande, viu? Porque aqui eu vou colocar O peso, né? Então tem que ser um corte grande Pra poder colocar o peso Né? Pra colocar o peso Seu corte, o corte ser grande, né? Aí a gente coloca o peso primeiro Aí agora A gente vai encher, viu? Encher todinho Com plumante Depois que é todo cheinho A gente fecha aqui, né? E vamos trabalhar Ok? Aqui, minhas princesas Ó Depois que eu cortei Coloquei o peso, né? Aí, ó Eu fechei esse lado Esse aqui também Eu vou fechar Eu dei só um transidinho Aí eu tô enchendo ele Com o plumante, né? Que é pra ele ficar Todo durinho, né? A gente arruma Pra não ficar uma perna Maior do que a outra Isso aqui é as perninhas, viu? Depois a gente vai fazer os dedinhos Ok? Aí eu tô enchendo aqui Eu gosto de encher Pra ele ficar todo durinho Viu? Que eu fechei, ó Gente Aqui eu fiz uma cirurgia Tive que cortar grande, né? Porque tinha que colocar o peso Mas aqui depois A gente... Isso aqui ninguém vai ver A gente cobra Aí pronto Aqui é os pezinhos Do nosso cachorro, né? E agora a gente vai fazer a cabeça E a cabeça, gente Eu vou fazer um fuchico, viu? Ele aqui é quase todo feito Na mão também Só... Eu só fiz na máquina Essas partes... Ai! Meu Deus! Essas partes aqui, ó Partinha do corpo, né? A cabeça tá com... Aqui tá com 23, né? Deixa eu ver o que eu tô achando Agora um pouco Eu acho que com 20 Tá bom Eu vou tirar ainda um pouquinho dela aqui Que eu tô achando que ela tá um pouco grande Porque essa aqui Essa mala que eu tô trabalhando, né? O fio 24 O fio 24 ele é bem molinho Você corta uma coisa pequena Quando você enche ele fica bem grande Porque ele estica bastante Já o 30 não O fio 30 ele... Ele fica bem durinho As bonecas ficam mais bonitas Mas ele... Eu gosto mais... Assim, gosto mais desse aqui Então deixa eu medir agora Agora eu vou medir aqui a medida certinha, né? Pra vocês verem Oh, meu Deus! 24 por 24 Eu vou deixar assim mesmo, viu? A cabeça do nosso... Nosso cachorrinho Aqui, meus amores, ó Eu peguei, né? Com 23 centímetros Fiz um fuchico Aqui vai ser a cabeça, né? Fiz um fuchico Eu não vou deixar ele Muito... Assim, sempre eu deixo ele um pouco aberto, né? Até porque eu vou encher ainda Que eu gosto de encher com ele assim aberto E como eu mostrei pra vocês, né? Tem muita coisa aqui, gente Que vocês já sabem, né? Mas como a gente tá fazendo, né? Tem que mostrar Agora aqui, gente Eu vou encher todinho Mas... Mas encher Encher até ficar bem durinho, viu? Minhas princesas, ó Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Mas... Lógico que eu não vou citar nome Nome, né? Mas aconteceu, ó De uma princesa Uma das minhas princesas Mandou uma mensagem pra mim no Instagram, né? E perguntando se eu não tinha um molde Se eu não poderia mandar um molde pra ela Ela falou de qual era Eu não sei de qual foi o trabalho Mas era um trabalho meu Era um trabalho meu que não tem molde Que é todo feito com fuchico, né? Porque os trabalhos feitos com fuchico Você vê que a gente não tem molde, né? Nenhuma das meninas que tem canal Que é feito assim Todo mundo fuchico Não sei Eu acho que não tem molde Eu não sei Porque fuchico não tem como fazer o molde Você faz a medida, né? Do tanto que você vai cortar Então essa princesa Ela mandou me pedir o molde E eu disse Aí eu fui e disse assim Meu amor Eu não tenho o molde Eu não fiz esse trabalho por molde Eu fiz por medida Aí ela me respondeu e disse assim Então tá bom, obrigada Eu vou olhar o vídeo Olha aí, gente Não tinha visto o vídeo Como é que você aprendeu? Como é que você aprendeu coisa, né? Quando a gente posta, né? A pessoa passa o vídeo todinho Ver só o final Como é que é a boneca Aí pede o molde Não tem Eu não sei se tivesse molde Eu teria dado Isso aí pra mim não tem problema Mas eu acho assim Que a gente tem que ver o vídeo, né, gente? Você tem que ver o vídeo pra você aprender E você tem que ver o vídeo também Eu sou sincera Porque nós Como se vocês não visualizaram meus vídeos Eu tô trabalhando aqui de graça, gente Porque eu não trabalho por interesse nenhum Faz tempo que eu trabalho Faz tempo que eu tenho o meu canal E vocês verem que meu canal é simplesinho, né? Não é um canal grande, não é? Mas Eu nunca Assim, eu nunca fiz E nem nunca vou fazer Uma coisa que eu sempre disse pra vocês E digo É vender Nada pra vocês A não ser que vocês queiram comprar um trabalho meu Aí tudo bem Eu posso vender Ai, gente Como é fogo bonitinho, né? Aí agora aqui eu nem vou fechar Porque aqui Eu vou colar aqui, ó, gente Eu vou colar aqui Só que eu vou colar desse lado, né? Porque esse aqui tem a marca Eu vou colar aqui Colo E prego Depois eu passo a costura Só que primeiro eu vou fazer logo aqui a cabeça, né? Eu vou fazer o focinho Pois é, gente Então vejam os vídeos Porque vendo vocês aprendem os detalhes, né? Onde é a costurinha tal Onde é o jeitinho tal Porque não é só o molde, né? Tem que Se eu passar só o molde Só com o molde Mas como é que vocês vão fazerem, né? Então, meus amores Vejam os vídeos Viu, minhas princesas? O que é minhas princesas? Ó, eu cortei pro Focinhozinho, né? Da nossa cachorrinha Eu já tenho Acho que vou ter uns Outros cachorros No canal mais Diferente, né? Eu faço sempre diferente Ó, gente Tá com Tô com 15, ó 15 Por 15, viu? 15 por 15 Esse aqui é pra fazer o focinhozinho Aí esse aqui a gente vai também franzir Né? A gente vai franzir e fazer o Aqui o fuchiquinho Aí depois de feito A gente enche também Pra fazer o focinho Ó, gente Esse aqui foi o que eu cortei 15 por 15, né? Só que esse aqui eu já não vou encher muito Não vou encher muito ele Porque E também eu vou fazer ele Um pouquinho Pra ele ficar assim, ó Viu? Que esse aqui é pra gente fazer O focinho, né? Então esse daqui, ó Esse aqui eu vou dar uma fechadinha nele aqui Vou passar a linha aqui, gente, ó Deixa eu dar uma arrumada aqui Pra não ficar um mais gordo do que o outro Um lado grande, outro pequeno, né? Uma bochecha grande, outra pequena Aí aqui, ó Passar a linha aqui no meio, ó Tem que fazer a focinha assim Aqui não precisa também Muito apertado, não Aqui, meus amores, ó Vou colar Aqui, né? Fazer o focinho assim, viu? Tá dando pra vocês verem de jeitinho Aqui, minhas princesas Eu cortei a orelhinha, ó A orelha não vai ser muito grande Porque, ó Ele não é um... Né? O cachorro não é grande Pra não ficar, ó Já vai ficar aqui, né? Ó Colocando aqui, ó Gente, a orelha, né? Tá no tamanho certo Aí aqui, meus amores, ó Vamos ver pra vocês verem 15 centímetros Só que vocês vão dizer 16 Porque aqui tá virado já, né? 15 7 Vocês colocam 8 Porque tem a costurinha 5 e meio Você coloca 7 Porque tem a costura Do outro lado do mesmo jeito Às vezes orelhinha Só que essas orelhinhas, gente Eu vou colocar Um enchimentozinho nelas Viu? Pouco Bem pouquinho mesmo Só pra não ficar muito mole Aqui, meus amores, ó Coloquei, né? Pouquinho, ó Só pra ficar mesmo Não ficar bem mole Porque esse tecido é muito mole Aqui são as orelhinhas, né? As orelhinhas eu vou pregar aqui Só que agora Eu vou fazer logo Vou pregar o focinho primeiro, né? Os olhos Pra poder marcar as orelhas Ó Eu marco aqui o meio, ó Não precisa Né? Eu não preciso Assim Eu só marco assim mesmo Aí eu coloco Aí aqui a gente vai segurar Né, gente? Que é pra Aqui, meus amores, ó Além da cola, né? Que eu passei Aí aqui, ó Eu vou passar uma costura Aquela costurinha Que a gente pega Na cabecinha aqui, ó E vai pegando, ó Todo tempo E quando a gente puxa Ó, a costura fica escondida A gente não vê, viu? Ó Que fica bem segurinha Viu? Aqui, meus amores, ó Preguei o Preguei a forçazinha, né? Preguei todinha com o linhão Passei uma colinha E preguei com o linhão A gente tá caindo voar Tô o tempo pulando Nas minhas mãos Aí aqui eu já preguei os olhinhos Esses olhinhos você já conhece Já mostrei pra vocês Já fiz vários trabalhos com eles Aí aqui eu vou fazer Só uma sobrancelinha Um cíliozinho, né? Aqui eu vou fazer um cíliozinho Viu? E vou colocar Ai, gente Eu vou colocar um botãozinho Eu vou colocar um botãozinho preto, né? Bem aqui, ó Na pontinha do nariz Viu? Aqui pra fazer o narizinho dele Dela Meus amores, ó Fiz os cíliozinhos, né? Sobrancelha E o nariz, ó Viu? Aí agora eu vou colar Agora eu vou colar Nosso cachorrinho aqui, ó Gente, às vezes É assim Nossa, cachorrinho aqui Vai ser bem fácil Eu faço já, né? Só que quando a gente Começa a trabalhar Leva bastante tempo, né? Ó, gente Vai ficar bonitinho Ele é um cachorrinho deitado, né? As perninhas pra cá, ó Vai ficar muito lindo, viu? Então eu vou colar aqui E além de colar Eu vou costurar também Do jeito que eu falei pra vocês Do mesmo jeito, ó Que eu passei a costura aqui Né? Eu tô passando Aqui também, ó Passei a cola Aí aqui eu tô pegando, ó Com a linha Porque você colocando, ó A linha Fica Bem seguro, né? Fica bonitinho Bem Ó, gente Agora a gente vai pregar A orelhão Agora aqui eu vou fazer Um fuchiquinho, ó Vou fazer um fuchiquinho aqui, né? Eu tô trabalhando Com a linha Normal, né? Porque eu tô trabalhando Com a linha vermelha Só foi mesmo na costura Aqui na máquina Que eu passei linha branca E ainda não gostei Mas aqui eu tô passando A linha vermelha E aqui, gente, ó Depois que eu fizer O fuchiquinho Aí eu vou pregar A orelhinha aqui, ó Eu quero que ela fique assim Levantadinha Por isso que eu botei É... Eu enchi, né? Não tem enchimento Tá bom, meus amores? Gente, esse peso de porta É pra iniciante, viu? Pra vocês que gostam De fazerem, né? E não fazem Quando eu faço um serviço Assim, mais difícil Vocês não aceitam, né? Sim, não aceitam assim Não verem Não acham difícil Então vamos fazer, né? Os pezinhos de porta De iniciante Aqui, meus amores Ó, eu já peguei A orelhinha Peguei costurando mesmo, né? Aqui do outro lado Eu vou pegar o outro Eu meço Do ladinho aqui Eu mesmo Distância, ó Aqui da sobrancelha Aí eu vou pegar Aqui, ó Costurando mesmo Viu? Olha, né? Pro meu lado Se tá certo Pra não ficar o mais alto Aqui, meus amores Eu já Já preguei, né? Sempre eu acho Que as minhas cabeças Que eu prego Que eu pôr Então Não sei Já preguei aqui, ó Já fiz o dedinho Viu? Desse lado, ó Do pé Aí vou fazer aqui Pra vocês verem Vou ver se dá pra não fazer aqui Viu, gente? Porque Pra vocês verem aqui, ó É aquele mesmo jeito Que a gente faz Minhas princesas, ó Aí aqui, ó Eu coloco aqui Na pontinha Pra ele não soltar Deixa eu ver aqui o espaço Aí Coloco aqui de novo Né? Saio aqui Tá ruim pra mim Porque eu não tô vendo, né? Aí puxo aqui, ó A linha Puxar a linha Que eu deixei aqui Junto com essa, né? E vou amarrar aqui, ó Ó Vou amarrar aqui, ó Aí amarro o fundinho Eu tô vendo pra vocês verem, né? Só que é pra... Aí aqui, ó Eu volto E entro no mesmo local Saio também aqui, ó Gente E aqui também passo pra cá, ó Aí eu passo Eu dou um pontinho aqui Que é pra segurar melhor Eu coloquei quatro Quatro É... Pernas de linha Pronto Eu chamo a perna Aqui, ó Pra poder ficar assim A minha ideia é começar as músicas Viu, gente? Esse dedinho de cima Aí os outros, olha Só metendo aqui Fazendo do mesmo jeito O outro dedo também é do mesmo jeito, gente Ó Coloquei a linha Aí aqui vou amarrar Vou até cortar aqui da agulha Vai, meu Deus A agulha eu vou Não sei onde Agora pra me encontrar Todo dia eu perco a agulha Ainda bem que eu tenho aqui Aí aqui eu tô amarrando Ó Deixando o nozinho aqui dentro, ó Porque não dá pra ver, né? Com uma funda, ó Aí você corta aqui, ó Aí você não vê, ó Pra acabar mesmo Viu, gente? Ó, os pezinhos aqui, ó Estão prontos, ó Os pezinhos estão prontos Depois a gente arruma Toda, né? Que a gente tá trabalhando Aí o peso escorrega pro lado A gente vai arrumando, né? Pronto Os pezinhos estão feitos Aí agora, gente Eu vou fazer o osso, viu? Coloquei a mão na frente da câmera Desculpa aí Aqui, gente, ó Eu cortei, ó Aqui, ó Eu cortei 21 Por 10 De tecido Porque eu não tenho malha Então esse aqui, né? O outro Se for de malha Você pode cortar ele menor, né? Mas como eu cortei de tecido Que eu não tô com malha Aí eu costurei os dois lados, ó Aí eu vou cortar aqui no meio Vou abrir aqui Pra encher, né? Esse aqui é o osso Porque ele vai ficar aqui no pescoço Ok? Aqui, meus amores, ó Eu cortei, virei Agora eu vou encher, viu? Encher com plumante Esse aqui é o osso, né? Que ele vai ficar segurando E aí E aí